Olá! Você já conhece a sala acessível do Balcão Virtual do STJ? O atendimento judicial por videoconferência do Tribunal da Cidadania está preparado para atender pessoas com deficiência de maneira individual e com total autonomia. Aqui dispomos de legendas em tempo real, intérprete de libras, audiodescrição dos sistemas e compartilhamento de telas. A sala acessível funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas e conta com o apoio de intérprete de libras das 11 ao meio-dia e das 15 às 16 horas. Estamos esperando por você! Entre na sala acessível do Balcão Virtual do STJ e tenha uma excelente experiência!